É a nova geração, porra Entendeu ou não entendeu? Será que eu vou te escrever? Que porra é essa aqui só de manhã que minha brisa abrateu Minha vista tá embaçada e já amanheceu Eu tô na onda da bola e com o corpo todo mole Caralho, esse ativinho tô numa onda embrazada, mano Muito forte Eu só vejo o bumbum que desce na pica Só vejo o bumbum que desce na pica Muito louco, ela tá na favela Rebolando com as suas colegas Caralho, ela vai no chão com uma xereca Caralho, ela vai no chão com uma xereca Caralho, xereca, 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 xereca Caralho, ela vai no chão com uma xereca Todo mole Caralho, esse ativinho tô numa onda embrazada, mano Muito forte Eu só vejo o bumbum que desce na pica 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 Muito louco, ela tá na favela Rebolando com as suas colegas Caralho, ela vai no chão com uma xereca Caralho, ela vai no chão com uma xereca Caralho, ela vai no chão com uma xereca Com a xereca, xereca, xereca Vai descer junto com as colegas Com a xereca, xereca, xereca Vai descer junto com as colegas É a nova geração da putaria, tá, 7B? É a nova geração, porra Entendeu, não entendeu? Será que eu vou ter que escrever? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado O que é o mais pica danado